4 com 4 dá 8 menos 3, sobra 5 Mamãe, eu e os amigos 4 dá 8 menos 3, sobra 5 4 dá 8 menos 3, sobra 5 Mamãe, eu e os amigos 4 dá 8 menos 3, sobra 5 4 dá um push na mangueira e vai xerena Ela fode chupa chupa, vai na treta do P7 É o moleque que machuca Vai na treta do P7 É o moleque que machuca Vai catuca, vai catuca, vai catuca, catuca, catuca Vai botar na tereca na reta aqui, o bloqueiro vai xerena Vai botar na tereca na reta aqui, o bloqueiro vai xerena Vai catuca, vai catuca, vai catuca, catuca, catuca Vai botar na tereca na reta aqui, o bloqueiro vai xerena Eu vou ali, quando eu voltar eu já venho Pelo sete, olha que é da hora Pega a aspirada, depois ele joga fora Vai, 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 vai Quatro com quatro dá oito menos três, sobra cinco Quatro com quatro dá oito menos três, sobra cinco Mama, eu e os amigos, quatro dá oito menos três, sobra cinco Quatro dá oito menos três, sobra cinco Mama, eu e os amigos, mama, eu e os amigos Ela fumando com a buceta que novinha taradinha Fumando com a buceta que novinha taradinha Dá um pux na mangueira e com a xereca faz bolinha Dá um pux na mangueira e com a xereca faz bolinha Ela fode, chupa, chupa, vai na treta do P7 É o moleque que machuca, vai na treta do P7 É o moleque que machuca, vai, catuca, vai, catuca, vai, catuca, atuca, atuca Vai botar na xereca na reta que o meu peiro machuca Vai, 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 catuca, vai, catuca, vai, catuca, atuca, atuca, vai, botar na xereca na reta que o meu peiro machuca Eu vou ali Quando eu voltar eu já venho P6 P6 Olha que é dahora Pega as piramia Depois ele gera fan Vai, 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 vai A CIDADE NO BRASIL